Meu pai dizia que ele e minha mãe estavam lado a lado, ansiosos, quando eu estava nascendo. E quando ele viu meu ombro, ele simplesmente ficou pálido. E daí meu pai e minha mãe se assustaram, porque viram que eu estava sem o braço direito. Meu pai queria sair do quarto, porque não acreditava no que estava vendo. O médico entrou e meu pai disse, meu filho, ele não tem o braço direito? Ele disse, não, ele não tem braços nem perna. Ele disse que quase desmaiou, ele não podia acreditar. E toda manhã na igreja ele perguntava, por que Deus permitiria uma pessoa nascer assim? Minha mãe, no início, não queria me segurar, não queria me amamentar, sabe, tudo mais. Ela se sentiu muito desconfortável nos primeiros meses. Levou muito tempo para que eles confiassem em Deus e acreditassem que ele não havia cometido um erro, que não os havia abandonado e nem a mim. Seus pais entregaram seus medos e frustrações pela deficiência do seu filho para Deus. Eles preferiram confiar em Deus e na promessa de que havia um propósito, uma esperança, um futuro para o seu filho. Mas com o passar dos anos, os desafios aumentavam. E Nick se achava cada vez menos amado por Deus, o que enfraquecia sua fé. Eu desafiei a Deus. Eu disse, Deus, eu sei que sou um pecador. Eu sei que, provavelmente, eu não terei paz no meu coração até que o Senhor me responda, por quê? Por que tu tiraste os meus braços e pernas? Por que o Senhor não me deu o que todo mundo tem? Então eu disse, Deus, até que tu me responda esta pergunta, eu não irei servi-lo. Então eu quis pôr um fim nisto. Se Deus não acabasse com a minha dor, eu mesmo faria isto. Então, aos oito anos de idade, eu tentei me afogar numa banheira, com dez centímetros de água. Eu disse aos meus pais, eu só vou relaxar na banheira. Podem me colocar na banheira? E aí, eu me virei umas duas vezes para ver se eu conseguia fazer. E eu não pude fazer isto. É, o pensamento que me fez parar de fazer isso, foi o amor dos meus pais. Bom, porque eu os amava tanto e tudo que eles fizeram foi me amar. Eu pensei comigo mesmo, se eu tivesse realmente feito aquilo, visualizei meu funeral, visualizei meus pais, e vi a culpa sobre os meus ombros, de que eles poderiam ter feito mais. Esta seria a última vez que Nick tentaria se matar. Mas não seria a última vez que ele ficaria de frente com aquilo que o motivou a tentar acabar com sua dor. Um dia, a mãe de Nick o fez ler algo sobre um homem com uma deficiência grave. E a história daquele homem teve um grande impacto sobre Nick. Eu poderia escolher ficar com raiva de Deus pelo que não tenho e agradecer a Deus pelo que tenho. A minha mãe disse, Nick, Deus vai usar você, eu não sei como ou quando, mas Deus irá usá-lo. E aquelas sementes começaram a penetrar no meu coração. E foi aí que comecei a ver que não há sentido em ser completo do lado de fora quando se está quebrado no interior. E descobri que Deus pode curá-lo sem mudar a sua circunstância. Eu dei a minha vida para Jesus Cristo quando eu li João 9, aos 15 anos de idade. Quando um homem, passando numa vila, e um homem, um cego de nascença, Jesus o viu e as pessoas perguntaram, por que este homem nasceu cego? Jesus disse, foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Em 2 Timóteo 3,16 ele diz, toda a escritura é divinamente inspirada. E eu acredito que Deus inspirou em mim vida e fé. Esta fé veio sobre mim, esta paz veio sobre mim. Eu senti que Deus havia me respondido. Qual foi a pergunta e qual foi a resposta? A pergunta foi por quê? Por que me fizeste desta forma? A resposta foi, você confia em mim? Essa é a questão. E quando você diz sim para esta pergunta, nada mais importa. Mas o que foi especificamente para você que o fez dizer, Senhor, eu vou confiar na tua palavra porque sei que é verdade. Mesmo sem saber o que vai ser de mim amanhã. Certo. E foi em Jesus Cristo que Nick encontrou forças para fazer o que muitos achavam impossível. É muito difícil ser forte quando as pessoas constantemente dizem que você não é bom o bastante. Você sabe, sai daqui, não queremos nada contigo, você é um João ninguém, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Nick, Nick. Na vida, se você não conhece a verdade, então você não pode ser livre. Senão você irá acreditar que as mentiras são a verdade. Uma vez que percebemos que quando lemos a palavra de Deus, você conhece a verdade a respeito de quem você é, eu não sou um homem sem braços e pernas. Eu sou um filho de Deus. Eu fui perdoado dos meus pecados. Eu sou um embaixador do rei dos reis e senhor dos senhores. Eu não sou nada além de um servo do mais alto Deus. Isso não é sobre Nick sua capacidade e sua habilidade de se tornar este conquistador. Eu não sou nada, nada. Porém, Deus habita em mim. E agora eu vivo na força dele. E tudo aquilo que Jesus conquistou, eu conquistei. Eu creio que se Deus não lhe deu um milagre, você é um milagre de Deus para a salvação de outra pessoa. Eu agradeço a Deus por ele não ter respondido a minha oração quando implorei a ele por braços e pernas aos oito anos. Porque imagina só, porque eu não tenho braços e pernas, ele está me usando ao redor do mundo. E nós vimos até o momento, aproximadamente, numa estimativa conservadora, duzentas mil almas virem até Jesus Cristo pela primeira vez nos últimos seis ou sete anos. E o que você prefere? Prefere ter pernas e braços aqui na terra, Nick? Não. Eu quero a vontade de Deus. Eu prefiro não ter pernas e braços temporariamente aqui na terra para ser capaz de alcançar mais alguém para Jesus Cristo e passar a eternidade com ele. Nos últimos dez anos, Nick Voidic contou seu testemunho em 24 países para mais de 3 milhões de pessoas. Seja em estádios lotados ou para apenas uma pessoa, no coração de Nick Voidic, a mensagem é a mesma. Deus ama você. Ele não se esqueceu da sua dor. Ele não se esqueceu da sua família. E pode ser que, enquanto você assiste a essa entrevista, você comparou o seu sofrimento com o meu sofrimento. E não é aí que a esperança está. Saber que alguém mais, em sua opinião, está sofrendo mais do que você, não é aí que a esperança está. Mas está no nome de Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo. Esperança é quando você compara o seu sofrimento com o infinito e imensurável amor e graça de Deus. Isaías 40, verso 31 diz. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças e subirão com asas como águia. Eu não precisei que a minha circunstância mudasse. Eu não preciso de braços e pernas. Eu preciso das asas do Espírito Santo. Eu estou voando porque eu conheço a Jesus. Ele me sustenta. Não desista de Deus, porque Ele não irá desistir de você.